Hoje, a gente vai assistir Órion e o Escuro, e se você quiser ver isso aqui sem cortes, me apoia no Apoia-se com 15 reais. Fora isso, também tem os vídeos antecipados aí pra membro do YouTube, então se você gostar dos vídeos editados, seja membro aí do canal, fechou? Bora então? Oi, meu nome é Órion. Órion, é uma bolacha. Aí ó, o cara chegando na mina. Hoje não! Ei, Mari. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Quando você é mais novo, você tem medo de bastante coisa mesmo, né, mano? Isso aí também, hein? Mas, mano, é só tentando que você supera o medo, não tem segredo. Igual eu. De que conte pras suas amigas e elas riam de mim. Recomendar aqui, ó, Sêneca, tá? Sêneca pra você, viu? Cartazinho estoico aqui, tá? Sobre a brevidade da vida aqui pra você, tá? Seu remedinho, tá? Ah, é sanduíche de atum. O que tá comendo? Ele é meio estranho, né, na real? Vai na página 14, por exemplo. Meu medo de entupir. Poxa, nem limpou nada. Credo, velho. Ele não limpou. Ele cagou e não limpou. Que noxo. Parece um homem. Eu limpo, tá? Tá louco? Eu tomo até banho. Não consigo. Não consigo passar só o papel higiênico. Eu tenho que tomar banho, mano, depois de usar o banheiro. Colonialismo, imperialismo. O que é isso? É lacração, cara? Eu sei que a resposta é Vasco da Gama. Se é a resposta pra muitas perguntas... Vasco da Gama? É o futebol? Ó, eu tentando, né, ser amigo dos futeboleiros. Nem entendo nada. É o Vascão? Vascão da Gama? É ele mesmo? Nossa, gente. Posso dizer, Vasco da Vama ou Dasco Gavama, todo mundo ia rir. Acho que o problema desse moleque é que ele pensa muito, né? É o Vasco da Gama. Eu não vou muito com a cara da Lisa. Sem inveja, hein? Eu não vou com a cara de muita coisa. Começando por palhaço... Ah, quem vai, né, com a cara de palhaço assassino? Só gosta de palhaço assassino quem é palhaço assassino. Ter câncer com as ondas de telefone. Tenho medo de ser responsável pela derrota do meu time. Aí, Orion, pega! Ah, porra! Cara, mas esse moleque não vive, né, mano? Não faz nada. Ele é representação de todos os medos. Perguntei se não costumo usar calças. Cadê a educação? Na casa da sua mãe eu não uso calça mesmo, não, seu merda. Aí já respondi assim. Já partia pra agressão, já física e... E intelectual e verbal. Tenho medo de monstros, abelhas, de cortar o cabelo, de cachorro... Mano, não é normal, hein? Não é normal. Valeu, Rich. Hã? Hã? Nem eu entendi, mano. O cara quase leva um soco e agradece. Então isso funcionou, né? Ele não tem inimigos, pode crer. Tava torcendo pra senhora Espinosa esquecer desse passeio. Com certeza a professora esquecer do passeio. Já viu Midnight em gospel ou pretende? Pretende não, mano. Isso é suprimento. Andar espremido que nem sardinha no ônibus escolar velho com mais de 30 crianças. Tem medo de pobreza, o cara, né? Medo de pegar transporte público. Além disso, se eu tiver sentado perto da série no planetário e nossas mãos se tocarem... Mano, eu acho que ele tem que ser internado, velho. Isso não é normal, mano. Se você é assim, você tem que ir num psicólogo, mano. Vou ter um ataque de pânico. Vou virar a chacota da vez na escola e nunca mais vou conhecer a alegria. Cara, ele tá muito além, mano. Meus pais não me deixaram ir ao planetário. É, eles não acreditam no... Espaço. Aí tem que ir mesmo, né? Eu tô mega empolgada pro passeio. Eita! Eu queria saber se você quer sentar comigo no passeio? Uh, que fofo! Se eu não tivesse tanto medo, responderia... Claro que sim, Sally. Para de pensar, moleque. Caralho, fala que sim, mano. Na verdade, é tudo que eu sempre quis. Não precisa de tanto, né? É só falar um sim. Ah, é a minha mãe. Eu vou nessa. Caralho, que nerdão. Mano, acho que ele é... Não sei, cara. Acho que o meu diagnóstico aqui é que ele é muito egoísta, tá ligado? Eu, como um profissional formado em psicologia, psiquiatria... Eu acho que ele é muito egoísta, tá? Ué, essa animação é tão bonitinha. Tão fofinha, cara. Eu tenho medo que os meus pais se mudem enquanto eu tô na escola. Caralho, tem uns medos que... Puta que pariu, cara. Fiz biscoito, já veia. Tem medo de aveia também, agora. Autorização para passeio? O que ela colocou no meio dos biscoitos? Eu entendo. Essas coisas assustam mesmo. Mas essa é a questão. Tudo bem ficar nervoso. Ah, os pais deles são legais, mano. Que fofinho. O segredo é não deixar o medo impedir você de viver a sua vida. Oh, caralho. Sabe muito essa mulher. Às vezes você tem que sentir medo e fazer assim mesmo. Uhul. Que pais fodas, mano. Que pais fodas. Foi o pior conselho que eu já recebi. Como assim, cara? Coragem é ter medo e seguir em frente. Minha reencarnação não passa de uma ilusão. Ateísmo. É o problema dele. Ateísmo. Na vida real, quando alguém morre, morreu. É o ateísmo, é. É o nilismo, o ateísmo. Oh, nilismo e existencialismo. Caralho, mano. É por isso que você tá assim, cara. Tá lendo muita filosofia. Sai daí, mano. Vai ler os antigos. Não lê os modernos, não. Lê os antigos, cara. Os modernos só serve pra deixar triste, mano. Tenta imaginar o nada. Isso é o escuro e o silêncio. Não o nada. Sabe muito. Sabe muito. O nada talvez seja a única coisa inimaginável. É verdade. Caralho, acabou de resumir Parmênides aqui. Ateísmo, nilismo, existencialismo, paranoia. Tudo de errado com esse moleque, né, mano? Tudo de errado. Não tem uma coisa boa. Estudante de filosofia. Por que que ele tá assim? Por que que você acha que ele tá assim? O cara tá lendo Litchie, tá lendo Sartre, tá lendo Cami. Pô, aí não dá, né, mano? Tudo de errado. Acho que não temos tempo pro David Foster Wallace essa noite. David Foster Wallace? Cara, eu já ouvi esse nome, mano. É ele sim, mano. Eu sabia que eu já tinha ouvido. Esse cara é filósofo também, o David Foster Wallace. Se eu não me engano, mano, esse cara se matou, velho. Pra você ver o nível de nilismo que esse moleque tá, mano. O cara fica lendo gente que cometeu suicídio. Óbvio que ele tá assim, mano. É sério. Esse cara aqui, mano, ele tem esse texto aqui chamado Isto é Água. É um texto muito bom. Só que ele se matou. O que mais me assusta é o escuro. Caralho. Mano, eu tô achando fodinho até agora, tá? Tô achando um filme muito legal. Nossa, mas olha essa porra. Que assustador. Tá maluco. Caralho, invocou um demônio, mano. Caralho, invocou um demônio. Toda noite essa gritaria, esse escândalo, essa palhaçada e o escambau. O cara conseguiu ofender o escuro. O escuro não existe, o escuro não existe, o escuro não existe. Então, como não, cara? Tá na sua frente, mano. O cara é ateu até nessas horas. O escuro é só ausência de luz e não um personagem idiota. Ah, não veio com esse argumento, não. Você não sabe nem o básico de lógica. A ausência de luz é minha... Eu fiz até um pequeno filme sobre mim pra dar uma perspectiva diferente sobre a escuridão. Tô achando o escuro muito bonzinho. O escuro existe há mais de 500 milhões de anos. Desde que a vida na Terra desenvolveu proteínas sensíveis a luz. Caralho, muito bom. Cinema. Podemos fechar a live já, né? É bom. Só é meio curto pra quem existe há mais de 500 milhões de anos, mas... É o escuro da geração TikTok, né? Eu sou só um cara normal tentando trabalhar. Ah, fiquei com dó dele. Coitado, mano. O escuro é cinéfilo? Mano, eu acho que é. Porque, né, escuro no cinema e tal, deve ser isso. Ou pensa que eu sou mau. Isso, uma gola. Coitado. Não, escuro, você não é só a ausência de luz. Você é mais do que só a ausência de luz, tá? Eu só queria que me dessem uma chance. Eu dou uma chance. Vários colegas também pegam no meu pé. O Richie Panitchi, o David Jensen. Caralho, quantos pulinadores, né? Ela já mudou, mas ainda me manda cartas me ameaçando. Eu acho que ela gosta de você, sei lá. Papo reto. Acho que eu sei como resolver isso. Papo reto, caralho. Eu... Tô dentro de coisa nenhuma. Vai logo, bananão. Se quer passar o resto da sua vida paralisado de medo, fica à vontade. Toma. Mano, eu espero que não seja tudo a imaginação dele, né? Eu acho que não é. Mas se for, vai ser pai no final. Vou ficar triste. Ah, porra. Espera um pouco. Sei o que tá fazendo, pai. Oxi, que é isso? O que foi isso, cara? Travou? Tá me contando uma história sobre como superou seu medo do escuro pra me ajudar a superar o meu medo... Ah, ele do futuro? Quê? Ah, não. É imaginação, cara. O medo do escuro é uma adaptação evolutiva que desenvolvemos pra nos proteger dos predadores noturnos. Cala a boca. Muito nhenhenhen, mano. Isso aí é... A ciência é a religião dessas pessoas hoje em dia. A religião do ateu é a ciência. Eu escrevi um poema sobre isso. Um poema? Uma atração. O escuro e eu estávamos voando pela noite... Mano, é tudo imaginação, velho. Mano, se for... Ah, não. Não é, né? Não é, né? Não é, não é, não é. Não é. Fico triste quando é só imaginação os bagulhos. Agora eu já sei que ele vai superar. Agora eu já sei que... Sei lá. Não gosto muito dessas coisas, não. Não que eu não soubesse já, né? Porque... É o esperado de um filme infantil, mano. É demais, né, não? Eu sou alérgico a vagalumes. Nossa, mano. Alergia a vagalume, velho. Essa transição está podinha, né, mano? Essa edição está da hora. Você sabe o que significa diversão, não é, menino? É uma palavra que inventaram para perigo para ser mais atraente. É uma forma de ver, né? Uma forma de ver o que é diversão, né? Deixa ele no meio da floresta aí. Um mês. Um mês. O cara está tendo a melhor aventura da vida dele. Está reclamando, hein? Quando é que você vai me levar para casa? Se eu fosse ele, eu deixava ir. Se eu fosse ele, eu deixava ir. E ir embora. Você tem ideia de quantas pessoas gostariam de ser você agora? Zero. Muitas. Eu gostaria. Eu queria. Nossa, esse é louco, mano. Dá um rolê com o escuro. Muito louco. Sabe o que está me lembrando? Está me lembrando a origem dos guardiões, mano. Ó, a entidade da luz. Se divirtam para valer, o sol acaba de nascer. Será que ele é babacão, mano? Em tula de agrega, foi a primeira coisa que eu pensei também. As outras entidades da noite. Peraí, tem outras? Quais? Está dentro ou fora, insônia? Estou pensando. Eu estou sempre pensando. Insônia? Não, essa é a pior de todas. Eu matarei isso aí. Caralho, é um inseto ainda. Nossa, como eu pisava nesse maluco. Pensa, 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 pensa. Não, coitada. Já sofri muito. Meleca, eu estou fora. E você, silêncio? Ah, que fofinho. O silêncio é um rato, mano. Não, mas o que é cada um, mano? Caralho. Essa manhã deve ser o quê? O sonho, né? O sono. O silêncio. Não é insônia. E a outra ali, o que é? Um rádio? O que é isso? Há barulhos inexplicáveis. Barulhos inexplicáveis. Caraca, mano. Barulhos inexplicáveis. Que que é isso, velho? Que criatividade. Cópia de divertida mente. É, tem uma semelhança, né? Tem uma semelhança com a origem dos guardiões também. E se, tipo, ele te enlouquecer e te atrasar? E se você sabe quem alcançar você? Você for destruído? O conceito de escuridão deixar de existir? E o tecido do universo for alterado de forma definitiva e absolutamente irreversível? Maluco, mano. Se o cara erra um pouquinho, acabou tudo. Tá louco? Mas o escuro não devia ter te trazido aqui. Se eu fosse escuro, espancava esses sonhos bons aí. Cadê os pesadelos? Hum, verdade, né? Se pá que aparece aí, né? A Sono é responsável por garantir que todas as criaturas do mundo durmam à noite. Menos os que têm insônia, né? O que é isso? Caralho, mano. Ele é uma assassina, velho. Que horror. Olha isso, mano. São técnicas assassinas, cara. É mágico. É mágico. É mágico, sim. Pode crer. É mágico, sim. Ó, dá até um beijinho. Mano, esse é horrível. Caralho, isso é muito horrível. Meu Deus, um bebê. O que ela vai fazer com o bebê? Que pariu. Mano, são técnicas estranhas. São técnicas estranhas. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Sufocar a pessoa com um travesseiro, cloroforme, uma marreta. Lúcido, lúcido, tá? O Insônia é o melhor imitador que eu já vi. Ele imita a voz da pessoa que tá acordada e sussurra coisas preocupantes nos ouvidos dela. Caramba, é tudo um bambi de arrombado, né? Essa tá num sono profundo. Eu vou ter que usar as minhas artimanhas. Meu Deus. Idiotice que falei na quarta série. Puta que pariu, mano. Caralho, velho. Nossa, a Insônia é uma arrombada, mano. A Insônia é uma arrombada, mano. A capital de Delaware é Deus. Nossa, mano. Todas aquelas noites em claro foram por causa dele. Que filho. Que filho. Ó, quase xingou. Quase xingou. Boa noite, Ana. De parabéns pela filha. Valeu, mano. Tamo junto. Ela nasceu faz três ou quatro dias. Quatro dias agora. Eu só sou um megafone para os pensamentos que as pessoas já têm. Como assim, mano? Que mentiroso. É claro que você faz isso com as pessoas. Se as pessoas fizessem escolas mesmas, elas acordariam sozinhas? Não precisariam de você? E lógico, nenhum de nós ia conseguir trabalhar sem a ajuda, tá? Silêncio. Essa é foda. Essa é a melhor. Nossa, silêncio é muito bom. Adoro, adoro. Muito foda. Muito foda. Tá silencioso demais. 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 Agora ele pisou na banana, hein, mano? Que é isso? Eu acho que esse momento exige um som de trituração. Existe louco pra tudo, hein? O que foi isso? Mãe? Pai? Houve um barulho. Não. Essa aí é filha da puta. Ela só serve pra ser filha da puta, essa aí. Muito do seu trabalho envolve andar por aí assustando crianças. Não, 100% do trabalho, né? Não só crianças, adultos também. Só a presença dele ameaça destruir o tecido do universo que conhecemos. É, talvez o universo não seja tão legal, né? Sei lá. Eu guardei o melhor pro final. Quem falta mesmo? Você está se apresentando com confiança. Ó, foda, hein? Foda. Aí é foda. Gostei dela. Eu acho que vai ganhar aquela promoção. Gato feio, mano. Com todo respeito. Sai daí, moleque. Caralho, mano. Eu lembrei de um sonho em que eu tava me apresentando na escola, mas... Sai daí, mano. Não é sobre você, cara. Era o consultório de um dentista. Sai daí, cara. Vai embora. Se eu dissesse uma coisa aleatória, tipo, sei lá, pepino do mal. Para, mano. Caralho, que moleque do caralho, velho. Esse pepino aí parece diretamente Rick e Morty. Caralho, mano. Os sonhos são muito fortes. Pegou as entidades. Eu achei que era só ir embora, tá ligado? A não ser claro que ele morra. Aí ele morre na vida real. Ah, legal. Essa entidade é meio fraca, mano. Porque, tipo... Tá ligado? Ela é a entidade do sonho e não controlou o sonho. O moleque foi mais forte que ela. Não tenho medo de você. É disso que eu tô falando. Ah, que fofinho. Sabe, a minha filha vai adorar que a gente seja amigo. Minha filha? Sei lá. Eu só dei uma improvisada. Eu queria que fosse tudo real, mano. Eu queria que fosse tudo real, mano. Você também ia conseguir criar uma história dessas. Eu queria que fosse tudo real, cara. O moleque ganhou uma viagem do mundo inteiro, ao redor do mundo. Como assim o escuro não é real e não trabalha? Eu tô triste. O que eu te disse, hein, garoto? Mushi, cê mega útil no businho de ouro. Só foi japonês. Ah, mano. Ele é mestre em crise litidencial, né? Tá usando os medos dele para o mal. Ah, mano, é o passado vilão, né, mano? Por isso que tem que sentir medo. O moleque vai começar a se libertar, vai começar a ser um bosta agora com o pessoal. O que foi isso? Amor, eu ouvi alguma coisa. Que filho da puta, mano. É assim que cala a boca de bebê. Não sabe. Eu tô com medo. Eu odeio tanto o escuro. Coitado do escuro. Fiquei com dó dele. É da hora, né, mano? Puro injustiçado, mano. Os outros humanos não veem as entidades? Não, mano, o moleque é esquizofrânico. Ele inventou tudo isso aí. Só ele, viu? Mano, que ano que ele tá? 95. Aquele é o inimigo do escuro. Por algum motivo, eu gosto dele. Eu prefiro o escuro, mano. Sinceramente. Todo dia eu trago brilho e esperança ao mundo e você traz bem o contrário. Humilhando, mano. Pode humilhar. Tava pensando em dar uma caminhada enquanto a gente termina a história. Tá, claro. O cara tem medo de nada, hein? Se fosse no Brasil, não dava pra sair, não. Nossa, duas pessoas mandam ao mesmo tempo. Parece dois caras e uma moto. Olha o medo do brasileiro, né, mano? Quer saber? Acha que prefiro outro caminho? Eu também. Ué, tem medo ainda, moleque? Mas eu acho meio idiota, né? O Orion literalmente viu o escuro e aí, né? Ele vai ter medo do escuro. Meio burro. E é isso. Só vai, moleque. Tão seguro e aquecidinho? Eu entendo porque não tem tanto medo com isso. Essas entidades de duro burra também, hein? Tá dizendo que o problema é o escuro? Bom, de certa forma, sim. Caralho, que filho da puta. Enquanto estiverem com ele, não vão poder aproveitar as coisas incríveis que a luz tem pra... Mano, que moleque filho da puta. Nossa, que desgraçado esse moleque. Nossa, mano. Nem Judas. Hora de ir. Eu deixava ir. Eu deixava ir. Eu tomei conhecimento que alguns comentários meus no último intervalo... Que moleque do caralho, mano. Escrever a porra do discurso com o XGPT. O escuro é ótimo. Ele tem características maravilhosas. Tipo o quê? Tipo, dá pra ver as estrela. É silencioso. As coisas é mais calma. Você dorme melhor. Você consegue ouvir o barulho dos insetos. Que às vezes é legal, às vezes não é legal. Não tem calor. Exatamente, não tem calor. Não tem gente enchendo o saco. Tá, a insônia é desnecessária. A insônia devia ir embora. Fê da porra. O silêncio é bom, né? O sono é bom. O sonho é bom. Os barulhos aleatórios aí desnecessários também. Por culpa sua, todo mundo odeia a gente. Mas barulho estranho no dia não funciona, né, mano? Barulho estranho durante o dia não funciona. E aí, vem e garanão. Faz reações legais pra edição. A gente faz assim, ó. Vou te mandar esse vídeo aqui, hein, mano. Vou fazer ter três horas. Ele realmente mandou o vídeo pra eu editar. Meu nome é Debi agora. Debi? Moleque do caralho. Fez todo mundo questionar. Até amanhã terminou o Mente Ferro? Caralho, mano. Você editou rápido, na real. Achei que você ia demorar mais, porque você tava com outro canal editando. E, gente, o Vegara não me traiu. Mentira. Ele recebeu uma proposta muito melhor que eu posto. É por isso que vocês têm que dar o apoio. Você tem que dar o seja-membro. Pro realmente poder deixar os editores bem alimentados. E assim vocês terem mais vídeos. Não, não. É muito trabalho. Não, e só, né, durante o dia? Foda-se, né? Que não pode ir durante a noite. Chega de brincadeira. A gente tem que trabalhar. Trabalhar pra quê, mano? Eles recebem de quem? Tá ligando? É carteira assinada? Cadê os direitos? Foi ótimo passar todo esse tempo com vocês. Tenham um bom dia. Coitado, mano. Fiquei com dó, mano. Tudo culpa dele. De verdade? Eu não sei o que o pessoal vê nele. Cara, que moleque falso, hein, mano? Nossa senhora. Mas eu vou sentar aqui nessa coisa e esperar a luz do dia. Escuro, você ia morrer, escuro. Sai daí, cara. Vamos logo. Se mexe, eu já era. Não, cara. Eu sinto muito, garoto. Mas o dia não espera ninguém. É a voz do trem bala. A voz de arrombada, né, lá? Todo respeito aí. É que o trem bala arrombada. Não, escuro. É escuro. Nossa, velho. Achei páia, mano. Achei páia, mano. Agora o mundo vai ficar o tempo inteiro sol. Esse não é um bom final. Acabei ficando sem ideias. Espero que a filha dele odeie ele. Ele é arrombado mesmo, hein, mano. Fez a história e não sabe como terminar. Construíram a cidade na frente das estrelas e botaram elas falsas pra gente olhar. Acrou. Acho que eu tive uma ideia sobre como a história continua. Bom, eu apareço. Ela aparece? Tá bom. Então, eu apareço. Ela aparece? Eu sou a Hipátia. Hipátia, mano. Hipátia é o nome de uma filósofa, mano. Mano, o criador desse desenho gosta de filosofia, hein, mano? O Hamlet roteirizou o filme secretamente, não. Eu não cometeria tantas atrocidades assim, mano. Tipo essa porra dessa filha dele aparecendo do nada no meio da história. Pô. Primeiro que eu nem faria. Nem faria, tipo, ser uma história. Eu queria que fosse real, tá ligado? Que tivesse acontecido de verdade. O começo do filme engana muito. Tipo, parece que vai ser um filme muito foda, mano. E aí, começa a palhaçada de... Ai, é uma historinha que eu tô contando pra minha filha. Eu quero... Ah, tô maluco. Talvez tenha um twist. Mano, se tiver, vai ser... Tem que ser o twist, mano. O plot twist, tá ligado? Tem que ser o plot twist, mano. Tem que ser da hora. Achava que o escuro era a ausência de luz. Mano, eu odeio quando o resumo é assim, tipo... O escuro é a ausência de luz. O frio é a ausência de calor. Eu acho o pai, mano. Eu não acho que seja assim. Eu acho que a ausência de algo é algo, tá ligado? O vazio não é escuro. Mano, não necessariamente porque o escuro é algo, tá ligado? O vazio é não escuro. É não cor. O não pensar é não pensar. Não é não... Não é pensar em nada. É não pensar. Nossa, tô com medo do que tem na mente desse moleque. A gente vai ficar aqui o ano inteiro, né? Só pra ver os... Os medos do moleque. Eu não tô entendendo nada. Acho que você só tem que sentir o medo. E fazer mesmo assim. Coragem. A gente precisa acordar ele agora. Dá uma martelada nele. Dá licença. Deve que eu cuido disso. É pra isso que a insuína serve, né, mano? Pra salvar o pessoal do suicídio no sonho. Vai morrer? Graças a Deus. Tem que acabar a raça humana, mano. Morrer essa, mano. Aí tem medo de silêncio, né, mano? Faz sentido, faz sentido. Caralho, velho. Por causa de mulher, mano. Mano, eu sinto que o filme foi tão estragado até agora que não tem nada que salve o filme, mano. Mano, o começo foi tão bom, velho. Foi tão gostosinho de ver, mano. Por que que os caras fez isso, cara? Mano, eu não sei. Talvez esteja sendo chato. Não sei. Talvez... Sei lá, mano. A mensagem é da hora, tá ligado? É da hora. O bagulho é legal, mas... Mano, não sei, mano. Acho que os caras estragou, velho. Eu acho que um dos principais erros foi... Foi tudo ser uma história, mano. Tá ligado? Pra, tipo, a filha dele voltar do nada. Que porra foi essa, mano? Porque, tipo, é como se não valesse de nada, mano, o bagulho. A história, ele superar o medo. É como se não valesse de nada se foi tudo só uma historinha. Tá ligado? Me sinto enganado, mano. Me sinto enganado. A gente acaba se vendo através dos olhos dos outros. Sim, sim. Só quero dizer isso aí, mano. Tenho certeza que a autora aí gosta de filosofia, mano. Que ele usou muita coisa de filosofia no bagulho. Oh, que fofinho. É um prazer conhecer você. Oi. Qual é o seu nome? Hipátia. O que essa menina tá fazendo aí 11 horas da noite, pelo amor de Deus? O que vamos fazer? Eu não sei. Não dá pra deixar você em Nova York 20 anos antes de você nascer. Já era pra ter acabado já, mano. Acabar, por favor. O que é isso, velho? Sou o Chico e vim ajudar. Minha máquina do tempo tá ali no quintal. Posso te levar pra casa. É o neto dele? Voltei pra te buscar e acabei liberando monstros do tempo interdimensionais. Temos que detê-los antes que se multipliquem e destruam a história. Ela voltou? Não é uma história, afinal dos contos? Que porra é essa, mano? Bom, eu vou nessa. Quem que é esse moleque, mano? Ah, ela contou a história pro filho dela. E aí o filho dela acrescentou a parte dele na história, né? É, mano, é tudo uma crítica sobre como as novas gerações estão estragando todas as obras, né? E agora entende. Agora tudo faz sim. Agora o filme ficou bom. Boa noite, mãe. Ó, é sério, mano. Óbvio, né, que era assim. Se importa se eu sentar com você? Eu adoraria. Não, vai chutar, velho. Olha, foi no passeio, no final. Mano, sei lá, velho. Mano, é tanto potencial desperdiçado, mano. Tanto potencial desperdiçado. Nossa, o começo foi muito bom, mano. Caramba, mano. O começo foi muito bom, mano. 20 minutos de filme. Aqui, ó. Até essa menina aparecer foi bom. Desculpa, mano. Mas até a filha dele aparecer foi bom pra caramba. Quando falaram que era uma historinha que o pai tava contando. Nossa, que merda que ficou. Que ruim. Aqui tava dando pra manter ainda, tá ligado? Tipo, as entidades e tal. Tava da hora. Mas, mano, aqui ruim também. Mano, que bagulho horrível. O cara tomou umas decisões muito ruins, mano. Muito ruim, muito ruim. Cara, o começo foi tão bom, velho. Foi tão bonzinho. Foi tão incrível. Por que que fizeram isso, mano? Por que que fizeram isso? Não sei, mano. Tô muito triste, mano. Cara, eu tinha tanta expectativa por causa do começo, cara. Pior que eu não... Acho que nem a culpa da Netflix, porque foi baseada em um livro, mano. O livro deve ser a mesma coisa. Ou os caras mudou tudo, né? Nota. Como é que eu vou dar nota pra isso, mano? Não tem nota pra isso. Eu quero esquecer esse filme, mano. É nota 2, mano. Sei lá, 3, tem moral o filme. A moral é... Ó, mesmo o medo faz parte da vida. O vazio faz parte da vida. Enfim, tudo que você tá sentindo faz parte. A ansiedade faz parte. Mas dá pra você continuar vivendo mesmo assim. Faz parte disso que a gente chama de vida. Sentir medo, né? Essa é a moral do filme. Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi. E a animação é boa pra caramba. Mas, mano, foi muito brisado, velho. Foi muito brisado. Tipo, de um jeito que não foi bom. A pior parte do filme é que o problema não foi resolvido. Mano, é que não tinha problema. Era só uma história que um pai tava contando pra filho não sentir medo. Eu me sinto enganado. Eu me sinto enganado, mano. Sei lá, mano. Muito ruim, muito ruim, mano. Eu até tava pensando. Nossa, mano. Eu vou fazer um vídeo pro meu canal principal, tá ligado? Nossa. Muita filosofia, muita coisa. Ainda dá pra fazer, né? Mas como é que eu vou fazer assim, mano? Com esse sentimento, mano? Como é que eu vou fazer isso, cara? Quem escolheu esse filme foi eu mesmo. Eu falei. Caramba, esse trailer aqui tá legal, hein? Esse trailer aqui promete. Esse filme aqui promete, cara. Só que não prometeu. Quer dizer, prometeu, prometeu. Só não entregou, né? Música 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 Música